Olá, esses são os principais destaques desta quarta-feira. O relator do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, deputado Jovair Arantes, vai apresentar nesta tarde o relatório sobre a abertura ou não do processo na Câmara. A votação ocorrerá na comissão de impeachment, que decidirá se o caso segue ou não para apreciação no plenário da Casa. A discussão do relatório vai começar na sexta-feira e a votação deve acontecer na próxima segunda. E o Banco Central rebateu a principal tese de defesa da presidente Dilma em relação às pedaladas fiscais, que embasam o pedido de impeachment. Dilma diz que não pode ser afastada sobre o argumento das pedaladas, porque, segundo ela, seus antecessores fizeram o mesmo. No entanto, de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo desta quarta, os dados do Banco Central mostram que os atrasos em repasses para bancos públicos explodiram durante o governo da petista. Entre 2001 e 2008, o impacto das pedaladas na dívida pública variou entre 0,03% e 0,11%. No fim do primeiro mandato de Dilma, no entanto, o impacto era de 1% do PIB. E agora uma notícia sobre o Zika. O nosso vizinho uruguai confirmou o primeiro caso do vírus no país. O paciente, um homem uruguaio, diz que contraiu o vírus aqui no Brasil depois que fez uma viagem ao Rio de Janeiro. Mais notícias como essas você encontra aqui em veja.com. Até mais!